Muitas chamadas E não há forma melhor de começar do que com um verdadeiro espírito natalício nas vozes de Vanessa e Ricardo Noite Feliz Noite Feliz Oh Senhor Deus de amor Pobrezinho Nasceu Em Belém Eis na Lapa Jesus Nosso bem Dorme em paz Oh Jesus Dorme em paz Noite Feliz Noite Feliz Noite Feliz Oh Jesus Deus de luz Quão afável é teu coração Que quiseste nascer nosso irmão E a nós todos salvar E a nós todos salvar Eu hei de dar ao menino Uma fitinha para o chapéu E eu também me adotar Um lugarzinho no céu Olhei para o céu Estava estrelado Viu Deus menino Viu Deus menino Em palhas Deitado Em palhas Deitado Em palhas Viu Deus menino Viu Deus menino Que nasceu Jesus Hoje a noite é bela Juntos eu e ela Vamos à capela Felizes a rezar Ao soar o sino Sino pequenino Vai o Deus menino Nos abençoar Bate o sino pequenino Sino de bobeiro Já nasceu Deus menino Para o nosso bem Era tal Era tal Sino em luz Deus me caiba Não é que nasceu Jesus Sino de bobeiro